Fala pessoal, dependemos juntos, Matheus na área, mais um vídeo aqui no canal para falar de novo Onix e dessa vez, como o título já diz, a gente vai estar mostrando o consumo do carro e algumas considerações sobre o consumo do novo Onix, lembrando que a versão que eu tenho é LTZ Turbo Manual, pessoal. Percorridos com Onix estão sendo completados, de acordo com o painel, 5.584 quilômetros e vamos ao consumo. Aqui onde vocês estão vendo, pessoal, é o meu odômetro parcial 1, que nunca foi zerado desde o dia em que eu peguei o carro na concessionária. Então, ali está no odômetro parcial 1, 5.584 quilômetros e 200 metros, pessoal, percorridos com este carro. Com um consumo médio de 14 km de gasolina. Aqui na minha cidade não vale a pena abastecer com álcool, eu moro no litoral norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Capão da Canoa, e é preferível para mim, em relação à economia, abastecer com gasolina. O meu trecho, os trechos que eu utilizo o veículo dentro desse tempo que eu já estou com ele, são trechos urbanos, pessoal. Eu utilizo o carro muito dentro da cidade. Para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui no painel e a gente tem a opção de ver a velocidade média deste veículo, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no computador de bordo, vou voltar até a velocidade média. 36.2 quilômetros é uma velocidade média relativamente baixa. Então, são poucas as vezes, ou em relação aos trajetos que eu ando, são poucas as vezes que eu pego a estrada. Eu não tenho nenhuma BR, por exemplo, aqui perto para andar, a não ser que eu vá para a capital ou para outras cidades aqui vizinhas, em que eu possa pegar a BR-101, por exemplo, que é uma BR mais próxima. Por que eu falo BR, pessoal? Porque a maioria dos trechos em que eu pego de estrada, pessoal, que eu pego fora da cidade, são trechos em que eu não tenho a questão da mão dupla, em que são só duas mãos. Então, isso acaba prejudicando para eu andar em uma velocidade constante. Dentro da cidade, a gente sabe que aqui ele para e anda. Ainda que a minha cidade, ela não é muito movimentada. Eu consigo escapar por algumas ruas aqui para ir ao trabalho, por exemplo, ou para ir ao supermercado. Mas, na minha cidade, possuem muitos quebramolas, muitas lombadas e muitos cruzamentos, muitas ruas paralelas, o que acaba fazendo com que a minha velocidade média fique bem abaixo. Mesmo eu andando em altas velocidades fora dessas regiões, em mais ou menos 30% do que eu uso o carro, a minha velocidade média não aumenta tanto. Para vocês terem uma ideia, então, de como é o meu percurso. 14 quilômetros por litro de gasolina, na minha opinião, é um consumo muito bom, pessoal. 14 quilômetros por litro, um consumo muito bom de combustível usando a gasolina, como eu bem falei para vocês. Quando eu ando na rodovia, eu tenho outro odômetro para medir essas questões. Geralmente, eu estou usando esse outro odômetro, que é o odômetro parcial 2, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Para me medir quando eu abasteço, quando o meu tanque vai para a reserva e quando eu abasteço. Geralmente, eu abasteço sempre de 100 em 100 reais. Aqui, no caso, para vocês terem uma ideia, esses 23 quilômetros que foram percorridos desde a última vez que eu abasteci, os 100 reais que eu abasteci, eles tiveram uma média bem baixa, porque eu só andei dentro da cidade e peguei algum trânsito. Eu andei por algumas ruas aqui da minha cidade, em que tinha um trânsito bastante intenso. Então, eu fiz 10.8. Mas, na média, lá no nosso odômetro parcial 1, a média está em 14. Quando eu ando com esse carro fora da cidade, na estrada, na rodovia, em que eu consigo manter 100, 110, 120, você se comporta muito bem em relação à economia. Eu já atingi médias aqui no canal, eu já mostrei de mais de 20 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, dá para fazer essa média, pessoal. Agora, no inverno, principalmente, que a gente não utiliza tanto o ar-condicionado, pelo menos aqui no sul do Brasil, dá para a gente manter uma média alta, uma média muito boa de consumo de combustível. O que eu tenho para considerar em relação a ele, em relação aos concorrentes, ou ao meu próprio uso do veículo, é que ele me atende muito bem em relação à economia. Eu sempre meço, mais ou menos, pela autonomia que eu tenho de quilometragem, levando em conta a minha média, por exemplo. No painel, pessoal, ainda com um tracinho acima da metade do tanque, como vocês podem ver ali embaixo na medição do tanque de combustível, quanto de combustível eu ainda tenho, eu ainda consigo uma autonomia de 371 km manter na minha média. Tenho notado, pessoal, e que eu estou analisando no carro, e que eu tenho como referência. Eu consigo, com essa média de 14 quilômetros por litro, essa média histórica em geral, desde quando eu peguei o carro, eu consigo andar tranquilamente 300, 350 km abastecendo 100 reais de gasolina. Aqui na minha cidade está 4,59, se eu não me engano, a gasolina aditivada, no posto que eu abasteço, eu abasteço com gasolina aditivada. Eu não abasteço com V-Power, com outros tipos de gasolina premium, abasteço com a gasolina aditivada. Pessoal, claro que no automático vai ter uma mudança muito grande, o automático ele gasta mais do que o manual, no caso, lembrando, eu tenho a versão turbo, e com a versão aspirada a gente vai ter ainda melhor consumo de combustível. Uma coisa bem interessante da gente falar em relação a esse carro, é que ele é muito gostoso de andar na estrada. Então, você está andando aos seus 100, 110, parece que você está com o carro parado e você quer pisar mais. Quem é dono de um Onix sabe, ou quem é dono de um carro novo, um carro bom, sabe como é legal e prazeroso andar com ele na estrada. Então, geralmente a gente está passando dos 2 mil giros do motor, a gente já está gastando mais combustível. Pra mim manter, pessoal, esse consumo bom, eu procuro trocar sempre as marchas nas 2 mil rotações por minuto, pra manter, pessoal, o consumo de combustível bom. Se a gente começar a pisar demais, se a gente começar a trocar as marchas com giro alto, começar a querer sentir mais o motor, a gente, claro, vai ter, pessoal, um consumo maior. Isso é óbvio, isso fica claro. Em relação ao combustível, eu sempre procuro abastecer no mesmo posto pra mim ter uma dinâmica de analisar o veículo em relação ao tipo de gasolina. Aqui na minha cidade existem postos principais que são da Petrobras e da Ipiranga, mas eu prefiro abastecer no Petrobras aqui na minha cidade. E eu analiso, já analisei, já fiz uma análise nesse carro, que ele gastou mais ou o tanque desceu mais rápido abastecendo num posto diferente do habitual que eu estava abastecendo. Que era o Ipiranga, abastecendo Ipiranga, mas eu sempre abastecia no Petrobras e eu notei uma piora no consumo quando eu mudei de posto. Então, eu achei a gasolina de um posto bom, achei que não deu problema, nunca a luz da injeção acendeu nesse veículo. Já vi diversos relatos da luz da injeção ter acendido em outros Onix. Eu participo de um grupo no Facebook em que o pessoal fala muito nisso, outros youtubers mais famosos falam muito sobre isso. A luz da injeção acende, claro, por diversos fatores, mas um deles é a má qualidade do combustível. Depois desse vídeo, e esse vai ser um vídeo inicial, pessoal, depois a gente tem no próximo mês, se eu não me engano, fim do mês ou início de outubro, nós vamos ter a nova gasolina, o novo padrão da gasolina brasileira aqui no nosso país. Então, a gente vai ver se vai haver uma melhora em relação ao consumo de combustível ou em relação à gasolina ter mais octanagem, a gente ganhar mais potência. Uma coisa que eu tenho curiosidade de testar nesse carro é ele com álcool para ver se eu tenho uma melhora de desempenho. Eu não sou um cara que liga para desempenho, mas é sempre interessante a gente estar analisando isso. Pessoal, para finalizar o vídeo, vocês devem estar se perguntando, para quem não sabe, pode ser óbvio, mas para quem não sabe, é legal uma dica. Estou com o carro com toda a elétrica dele ligada, para eu poder ver o painel, mas estou com o carro desligado. Para vocês fazerem isso, pessoal, vocês que têm o Onix, e vocês que têm o Onix com o botão Start-Stop, com a chave presencial, para vocês acionarem toda a elétrica do carro, e aí vai funcionar também o ar-condicionado, pessoal, eu liguei aqui para mostrar para vocês, mesmo com o carro, entre aspas, desligado, vocês vão ficar pressionando o botão de ligar, sem pisar na embreagem, claro, por 10 segundos, e ele vai acionar toda a parte elétrica do veículo, menos a direção, que ainda permanece dura, a direção elétrica não funciona, só com o carro ligado, com o motor ligado. Pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, a gente teve uma parada no canal de algumas semanas, mas agora a gente está voltando com o conteúdo para vocês. Se vocês têm alguma dica de vídeo, ou querem saber mais sobre o Onix, deixem aqui nos comentários. Um grande abraço, valeu!